Olá, tudo bem? Gabi Cazé, aqui eu separei uns pontos que eu acho interessantes que, de repente, você pode contribuir comigo aqui. Coisas que tem no Brasil e que aqui na Argentina não tem. Essa ideia me surgiu justamente por causa da panela de pressão que eu recebi de presente da Gilda, que é membro do canal. Tem panela de pressão aqui na Argentina? Tem, mas é chato comprar, é difícil. Não é que nem no Brasil, que você encontra tudo quanto é lugar, a bom preço. Aqui é um item muito especial, tem poucas lojas. Quando você encontra, são panelas profissionais de vários quilos, que não é para um uso caseiro ou familiar. Então, esse foi o primeiro exemplo. Farofa. Farofa, você até encontra farinha de mandioca. Não é comum, mas encontra. Eu mesma compro farinha de mandioca quando eu preciso fazer algum prato que necessite farofa, uma farofa de alho, alguma coisa para acompanhar, uma feijoada. Eu compro no El Português. Você conhece essa loja? Eu não estou fazendo propaganda para eles, não, porque eu não faço propaganda para ninguém. Eu só falo do que eu gosto e não tenho comprometimento comercial com ninguém. Mas lá é legal. Eu compro farinha de mandioca lá, mas farofa, você ir no restaurante encontrar farofa, não acontece. Se você conhece o La Cabreira, que é o restaurante de carne, que durante muitos anos foi considerado o melhor restaurante de carne da Argentina e ainda é um excelente restaurante de carne, eles, ao servir a comida, eles botam ali uma coisinha junto com um molho que eles chamam de farofa, mas aquilo ali é tudo na vida menos farofa, tá? Tem um toque assim de farofa, mas não é. Para comer as conversas vem num potinho desse tamanzinho e não tem nada a ver com a nossa farofa. Olha, estou dando boa noite aqui para o Elson. Ah, eu gosto do nome desse canal, aposentei e vim morar em Buenos Aires. O Daniel, que legal. Boa noite a todos. Olha, na área da comida é não só farofa, né? O próprio café que a gente encontra aqui, imagina, Buenos Aires é um lugar cheio de café, né? Cafeterias. Os cafés de especialidade, os cafés gourmets das cafeterias são muito bons, mas no supermercado não são. Então, assim, eu considero que no Brasil tem muito mais oferta de bom café do que aqui na Argentina. Aqui na Argentina, para você conseguir um bom café, ou café brasileiro ou colombiano, né? Tudo bem, Renato? Chegando também por aqui. Carlos Pereira, de Pernambuco. Legal, Carlos. Obrigada. Para me dizer seu nome, me relembrar seu nome. E aí, frutas, né? Só ainda para a gente ficar na área de comida, tem frutas na Argentina que são maravilhosas, mas tem muitas frutas que você não encontra aqui com facilidade. frutas tropicais, tipo jambo, manga, ingá, abio. E não precisa nem ir tão longe. Manga é difícil encontrar. Quando chega manga aqui, não são tão boas, não tem a variedade que tem no Brasil. O próprio mamão, mamão papaya, são frutas mais caras, que vêm feias, inclusive vêm do Brasil. Aqui não é o lugar, né? Então, assim, não tem tanta variedade como tem no Brasil. Como tem na Costa Rica, por exemplo, tem muita fruta. Aqui não é o caso, né? Mas tem, assim, frutas espetaculares, como pêssego, grandes suculentos, maçãs, melão daqui é muito bom, as uvas, cereja, morango. Enfim, tem muita coisa boa de fruta, mas as peras daqui são maravilhosas. A tal da pera de inverno, que é uma bichona desse tamanho, assim, amarela, deliciosa. E aí, o nosso limão verde, né? O nosso limão, Bahia, enfim, limão, limão. Aqui é considerado uma raridade. Esse limão verde, ele é super valorizado e caro aqui na Argentina. O limão que é comum aqui é o amarelo, que nós no Brasil chamamos de limão siciliano. E que no Brasil é caro, e aqui não é caro. É regalado. Super barato. Né? Ó, o Carlos está dizendo que realmente é difícil encontrar mamão. Ah, o Gideoni diz que estavam com vontade de comer arroz com feijão, mas não tinha disponível nos restaurantes. Verdade. Primeira coisa que pediram. Não tem mesmo, viu, Gideoni? Não tem nem arroz. Assim, quando você vai num restaurante, poucos restaurantes servem arroz. Os acompanhamentos aqui são batatas ou outros legumes grelhados, saladas, um creme de espinafre, mas o arroz não. Não é um acompanhamento realmente. Bom, quem me conhece e me acompanha aqui no canal sabe que eu amo quiabo, e quiabo é uma coisa muito difícil de encontrar, mas às vezes eu encontro no bairro Tino, em um supermercado específico, e lá chama Aqueia, Anquia, uma coisa assim. Agora esqueci o nome. Saindo da Seara da Comida, hoje eu estava comentando com o Gilda, que é a pessoa que eu estive hoje à tarde, falando assim, olha só, Gilda, os prédios não têm grades. Se você se lembrar bem, não sei em qual cidade você está, mas eu sou do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, já nos anos 90, até antes dos anos 90, eu diria que em 88, 89, tudo começou a ser cercado com grades. Começaram pelas praças, ali em Ipanema, Botafogo, Leblon, Copacabana, e depois os prédios, a portaria que dava na calçada, a gente não consegue nem imaginar como é que era isso. Porque hoje em dia você vai num prédio, você tem a grade, você abre a grade, aí sim você vai parar na portaria, que tem uma outra porta. Aqui na Argentina, não tem grade. É direto. Você já está ali na portaria. É a única coisa que separa a rua do prédio é aquela porta de vidro, muitas vezes. E às vezes nem tem porteiro. Então são coisas que tem no Brasil e que aqui na Argentina não tem. A grade, por exemplo, nos prédios. Sabe uma coisa que não tem aqui? Talvez você possa até encontrar, mas não é comum, você vai ter que rodar muito para encontrar. Sunga. Sunga que homem veste para ir à praia. Você não encontra aqui com facilidade que eles usam short. Então biquíni até tem. Tem até biquíni pequenininho, do jeito que a brasileira gosta. Tem biquínis mais comportados, que é o que eu uso. Mas aí, maiôs, bonitos e tal, roupa de praia. Mas sunga? Nossa, raríssimo ter sunga, porque eles acham um disparate um homem usar sunga. Engraçado, né? No Brasil todo mundo usa. Já saiu de moda sunga no Brasil ou vocês continuam usando sunga? Na minha época, todo homem usava sunga. Quando eu era adolescente, não, era bermudão de surfista. Mas mesmo assim, durou dois verões isso. Depois todo mundo voltou a usar sunga. Uma coisa que é difícil encontrar aqui, boa. Manicure normal. Manicure normal. Parece que eu tenho manicure anormal. Não é, sabe o que é? É, o que é muito bom aqui pra fazer unha, inclusive barato, é aquela unha, é, de, semi-permanente. Ou com aquela unha falsa, né, que eles botam, postiça, que eles constroem a unha, de acrílico, sei lá de que, a minha é unha mesmo. ou você pinta com esmalte semi-permanente. Tá? É muito bom e não é caro. Eu pintei essa semana, que nem sempre eu faço unha, mas essa semana eu pintei com esmalte normal. Com esmalte que tira com acetona, com removedor de esmalte. Sabe o que que eu acho estranho? A manicure aqui, a manicure é argentina, tá? Porque os brasileiros, as brasileiras que moram aqui, normalmente procuram manicures do Brasil. Porque, né, elas só fazem unha com a, na comunidade brasileira. Porque as manicures aqui na Argentina, elas pintam a sua unha e passam o esmalte e não tiram com a, com a, algodãozinho, com pauzinho, não. Elas vão assim, no olho, pra pintar direitinho, sem deixar borrar, e elas não limpam em volta. É muito estranho. Deixa eu terminar de ler aqui. Renato diz que pomelo, é pomelo, pomelo só vem na Argentina, mas tem, sabia, Renato? Pomelo, no Brasil, a gente chama como grapefruit, que é o nome usado nos Estados Unidos. Tá? Então lá tem pomelo também. É grapefruit. É mais raro, mas tem. Renata, saludos. Renata, agora só fala comigo em espanhol, porque ela está estudando espanhol. Gente, de terça a sexta, eu estou dando aula de espanhol no YouTube, tá? Eu dou todo dia uma dica grátis, uma dica, assim, aberta, que eu quero dizer, e depois eu vou pra área de membros, onde a gente assiste uma aula junto do meu curso. Fechado? A gente assiste junto na área de membros. É um conteúdo por dia. Muito legal. Bom, aí o Carlos Pereira está dizendo que manga chega a custar próximo a mil pesos o quilo, e mamão, 15 reais. Você vê que é uma especialidade, né? Que aqui não é o normal. Flocão para cuscuz não tem. Aí, Carlos, eu vou te falar o seguinte, eu não... não usaria... não uso no Brasil flocão para cuscuz. Você está falando daquele cuscuz paulista? É isso? Ou é o cuscuz do Nordeste? que faz salgado, né? Eu não sei fazer isso, então eu não sinto falta. Mas eu já ouvi dizer que realmente não vende. Boa noite, Rafa, Milton, Viviane. Aí a Viviane está concordando comigo aqui. Sim, é o canto das unhas que ficam sem esmalte. Não, é surreal as manicures aqui. Sinceramente, é muito diferente do Brasil. Ó, pipoca de rua. Sabe aqueles carrinhos de pipoca? Eu morei muitos anos em Campos dos Goitacazes. Eu acho que Campos tem a melhor pipoca do estado do Rio de Janeiro. Que delícia. Eles ainda fazem com queijinho frito, sabe? No meio da pipoca, o cara toca o sininho. Aqui você não encontra pipoca de rua. Aliás, curiosidade, sabe como é que chama milho de pipoca aqui? Milho de pipoca, não a pipoca. Eu vou escrever aqui. Pipoca... Isso eu já estou dando aula de espanhol de novo. Olha aí. Pipoca chama pochoclo. Ó, pipoca chama pochoclo. Mas o milho de pipoca tem um nome esquisitíssimo. Milho de pipoca. Sabe como é que chama aqui? Chama maiz piscingacho. Acho que é assim que escreve. É assim mesmo. Maiz piscingacho. Pode milho de pipoca ter esse nome? Mas é assim que chama. E... Aí você faz em casa. Ou no cinema, né? No cinema tem. Mas na rua, aquela pipoqueira vendendo pipoca, você não encontra, ok? O que mais? O que mais? Pipoca, suco de uva. Ah, uma coisa que aqui não tem tanto. Raro encontrar. E que no Brasil tem muito, principalmente em grandes cidades. Engarrafamento de carro. Engarrafamento gigante. Sabe aqueles engarrafamentos de São Paulo? Engarrafamento do Rio, que agora está muito engarrafado. É... Aqui não tem. Assim, tem assim, a hora do rush. Você tem um tráfego ali. Nananã. Mas não é aquele engarrafamentão assim do Brasil. Não tem, não. Tudo bem que é menor, mas é uma cidade muito grande, né? Capital. Não tem. As ruas aqui fluem melhor, sabe? As avenidas largas. Não sei. Acho que é isso. transporte público muito bom. Pode ser por aí. Ah, outra coisa que não tem. Gente, te juro. Aqui na capital, eu não vejo cachorro de rua. Cachorro abandonado? Não tem. Eles têm uma consciência com o cachorro, com o animalzinho de rua, até gato, né? Eles... Se tiver, eles recolhem e botam para doação. Então, aqui você vê muito cachorro. Por sinal, cachorro super educados e bem tratados. Tem sempre um que fala assim, ah, mas aí o cachorro faz caca na rua e não sei o quê. Faz, mas os donos recolhem. Entendeu? Se tiver na rua, é porque passou despercebido, porque o dono foi mal educado. Nossa, a Fernanda já chegou no caldo de cana. Nem botei na lista. Renata, gostei. Vai botando aí coisas que vocês vão lembrando que não tem. Essas coisas de especialidade, né? Não tem. Tipo, casquinha de sirina, a gente não encontra aqui. Feijão de corda, água de coco, no coco, no coco não tem. Fernanda hoje, tá que tá. É isso aí. Boa noite, Antônio. Ah, legal, Renata. Iniciando como membro. Obrigada. Outra coisa que não tem aqui, até queria saber se tem no Brasil. Quer dizer, se tem no Brasil ou não. Se continua tendo no Brasil. Eu, quando morava no Brasil, sempre vi esse negócio que eu vou falar agora. O Daniel, pequi nem pensar. Não, pequi não tem. Eu tenho uma amiga que é de Goiânia, que ela falava assim, ai, que saudade de cozinhar com pequi. Aí eu falava, sério? Ela falou, sério? Lá eu faço tudo com pequi. E aqui realmente não tem. Aí, o que eu ia dizer que aqui não tem, que no Brasil tinha muito, que eu não sei se hoje em dia tem tanto, são aqueles tótens de rua com relógio e temperatura. Sabe aquele negócio quadradão assim? Que tem de um lado e do outro com a hora e a temperatura. Não tem aqui. Você pode rodar a cidade inteira que não tem. Às vezes você vê um relógio velho assim, redondo, antigo, de rua, mas é raro também. Mas esses tótens que são tão úteis, né? Você bate o olho ali e você vê que horas são, qual a temperatura que está fazendo. E aqui um frio danado, né? Você quer saber a temperatura, você tem que ficar olhando no celular. Não tem esses tótens de rua mostrando. No Brasil continua. Na minha época tinha montão. coxinha. O Hamilton está falando coxinha. Tem coxinha também. É isso que eu estou te falando, Hamilton. Coxinha, brigadeiro, pão de queijo, essas coisas, os próprios brasileiros que estão aqui, eles já fazem. Eu lembro que eu vou na casa de uma amiga minha, Nayara, até uma vez eu fui lá, a gente pediu 200 coxinhas. Pequenininha ainda, sabe? Então faz, o meu filho fez aniversário, eu encomendei brigadeiro, pão de queijo, como eu falei, tem loja. Ei, Osmar, boa noite. Olha a Sandra, que legal. Ó, ela diz assim, Gabi, tem uma coisa que notei aí em Caba. Ninguém usa havaianas, é verdade, apesar de ter. Tem algumas lojas que vendem havaianas, que são caras, por sinal. Eles só usam tênis no maior calor. Não sai do chinelo nem para ir na panaderia. Pois é, Sandra, é verdade. E você quer reconhecer um brasileiro, é uma pessoa usando sandálias havaianas no inverno. É muito comum um brasileiro estar aqui, precisa descer, justamente para uma situação dessa. Vai na padaria e já volta. O cara está todo encasacado, com capuz, casaco, quase que de neve e sandália havaiana. Eu já vi várias vezes, eu confesso que até eu já fiz isso. Ah, no pé não sente tanto frio, rapidinho, vou ali e já volto. Nossa, os argentinos só faltam cair para trás de susto, porque eles usam bota de couro no inverno. Eles acham que é muito, muito estranho usar havaiana no verão, imagina no inverno. Só para a praia mesmo que eles usam e gostam, compram, gostam, mas só para a praia, para a cidade, eles realmente não usam. Bem observado, Sandra. A Fernanda está dizendo que salgadinhos, como é comum no Brasil, não encontrou na Argentina, é só em festa brasileira. As comidas aqui de festa são empanadas pequenas, copetim, que é pequenininha assim, empanadinha, é uma gracinha. Explicando, eu usava sunga e uma blusa dessa de proteção solar que cobria a sunga. Você também aí, complicou, né, Carlos? Cobria a sunga. E o cara me perguntou se eu estava usando a parte de barro. La parte de barro. Quase morri de rir. Meu Deus do céu. Orrotas. Olha o nome do chinelo aqui. A gente chama de Orrotas. Um par de havaianas custa em torno de 8 mil pesos. Pois é. Pastel. Mas aí, pastel, Osmar, empanada frita substitui legal, sabia? Lá em Mendoza, eu comi uma empanada frita desse tamanho, recheada de camarão. Que maravilha aquela empanada. As pessoas estão com saudade. A Milton está com saudade da empanada. A Fernanda diz que sim, no shopping tem. Tem o que, Fernanda, no shopping? Deve ser alguma coisa de comida. Que estranha que aqui tem... O Osmar disse que... É verdade, aqui tem mesmo. Burger King, Pizza Hut. Não, Pizza Hut não tem. Mas tem Burger King e KFC. É isso aí. Aliás, gente, o que tem no Brasil e aqui na Argentina não tem legal são sandalinhas bonitas. Sandálias. Sandálias de mulher, sapatos abertos. Aqui não é tão bonitinho assim. Olha, o Hamilton está lembrando do Mostaça. Mostaça é uma rede de restaurantes de lanchonete. É da Argentina. Carnaval. Olha o Elson chutando o Carnaval. Carnaval bom é do Brasil, né? Aqui vai ter alguma coisa de Carnaval, mas pela comunidade brasileira. Não é que aqui na Argentina não tenha o Carnaval de raiz, que é o Carnaval antigo, representado por mascarados, bandas de música, né? Eles jogam água e tal, mas isso era um Carnaval representativo daquela época dos anos 60. hoje em dia é um traço cultural que está praticamente morrendo, né? Então, assim, onde você vê um movimento de Carnaval, batucada, não sei o que, você pode saber que tem brasileiro no meio. Não é uma coisa tradicional da Argentina. No Uruguai, mais uma vez, citando esse outro país que eu também amo, estudei lá por muitos anos e tal, no Uruguai você ainda encontra mais essa manifestação popular do Carnaval, na época do Carnaval. Aqui não. Aqui ele, né? Nem é que é assim, ah, vamos fazer a semana toda de Carnaval. Não, é terça-feira e olha lá, entendeu? Terça e quarta e olha lá. Ó, o Carlos está dizendo que é muito fraco, é insignificante. É, perante o que tem no Brasil, realmente. Muito bom, hein? Dá pano para manga essa nossa conversa. Olha, mais uma vez, foi um prazer falar com cada um de vocês. Não deixe de aproveitar o benefício durante a semana fazendo a aula de espanhol gratuita. Você que é membro do canal, eu estou todo dia subindo o conteúdo, mas ele não fica lá para sempre, não. Eu dou a aula, assisto junto com você, reagindo ao meu próprio curso. A gente tira dúvida, eu mando exercício, a gente assiste a aula juntos e no dia seguinte eu subo outra aula. Então, assim, é uma aula por dia e você aproveita tudo isso simplesmente com o seu acesso de membro, ou seja, você tem acesso a mais de 20 mil reais de curso, porque são vários cursos, pagando apenas R$ 39,90 por mês. Então, é bem legal, não deixe de aproveitar, porque é um benefício que eu tirei, assim, do baú, querendo realmente beneficiar você. Beleza? Então, ó, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.